Olá! Japa, Japa, você não acredita no que eu comprei? O quê? Finalmente, depois de tanto tempo, eu finalmente consegui comprar um pênis de borracha. Mas, Sócrates, você foi enganado. Isso não é um pênis de borracha. Não, cara. Você tem certeza que isso aqui não é um pênis de borracha? O cara falou pra mim que é. Não, sim. Isso não é um pênis de borracha. É um tênis de borracha. Pare de dizer rasneira. Isso é sim um pênis de borracha e eu vou te provar. Coala que voa sempre é maduro. Tchau. Tchau.